E aí ela falou assim, amor, vamos jantar num lugar diferente? E aí eu, pum, né? São Paulo, né, moleque? Falei, aí, você já foi num lugar chamado Paris 6? Aí ela falou, não. Falei, é, também não. Pra quem não conhece, o bagulho é o seguinte, é um restaurante que a comida é da hora, tá ligado, mano? E os pratos é as pessoas. E aí é impossível você não ficar falando, ah, vou comer a Karina Bach, tá ligado? Tipo, bora lá que eu passei, eu falei, caralho, vou comer um cacá, um cacá. Acabei de comer o prato, fiz assim, ó. Ai, caralho. Aí, se divertindo lá pra caralho. E aí ela começou, tipo, sabe quando a pessoa que você gosta pra caralho começa a te elogiar da hora, mano? Porra, você percebe que é sincero? Você percebe que é um... Ela chegou pra mim e falou assim, amor, posso te falar uma coisa sobre vitória? Falei, pode, claro, pra comemorar a vitória, claro, por favor. Ela falou assim, você tem que comemorar todas as suas vitórias, que nem como, por exemplo, você conheceu o mundo por conta do stand-up, você é super viajado, conhece muito as coisas. Você, nossa, amor, eu vejo você, eu me sinto confortável. E eu, tipo... E aí eu quero poder errar, então eu vou te perguntar uma coisa que eu não sei mesmo, que eu vi aqui no cardápio. Como você é viajado, com certeza você vai conseguir me ajudar. E eu já olhando, engolindo secão, tá ligado? A galera do roteiro da minha cabeça já tava assim, ó, manda que eu procuro aqui no Google. Aí ela olhou pra mim e falou assim, nunca vim aqui nesse restaurante, que eu ia te perguntar. E aí eu falei, é tipo um fruto do mamu. Anda na banca do crustáceo, comando o caranguejo, encosta com ele. Aí ela, nossa, que legal, amor. Adoro frutos do mar, mas nunca tinha ouvido falar desse. Pede um guinote pra gente experimentar. E eu olhando pra ela assim, ó. Oxi! Claro! Eu que te trouxe aqui no Paracense! Os garotos estão todos me olhando assim, ó. Minha menina saiu e eu, Jeová, o que que é guinote? Falei, ok, Google? O que que é guinote? O Google. Também conhecido como nhoque. Já suando frio aqui, ó. E os garotos estão olhando pra mim e falando assim, ó, te conheço, hein. Minha menina voltou e falou assim, é, amor, pediu frutos do mar. Falei, você acredita que acabou? Vai pra compensar pedir uma massinha pra nós.